Primos e primas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Primoverso. Hoje eu decidi comprar éter, éter numa moeda que caiu pra caramba recentemente, mas eu vou te explicar um pouquinho mais sobre o que eu vou fazer, porque eu vou fazer e vou mostrar a minha tela fazendo o que de fato eu vim fazer aqui. Caramba, quantos vamos fazer, né? Vamos lá, bom vídeo. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui no canal, esse aqui é um canal novo, conto muito com a sua ajuda para a gente expandir essa comunidade. Essa comunidade aqui é só focada no mundo de blockchain, DeFi, cripto, NFT, éter, ethereum, só nesse mundo. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, se inscreve nesse canal que a gente vai começar a nichar esse tipo de conteúdo e a gente vai aprofundar ao longo do tempo, tá? Mas hoje, o que eu vim fazer? Eu estava lá no meu computador e de repente todo mundo, Tiago, o que você acha? Você acha que tem que comprar Bitcoin? Você acha que tem que comprar éter? Você acha que tem que comprar cripto? Você acha que tem que comprar NFT? Porque está caindo muito e vim falando isso daqui já há um tempo. E aí eu falei, bom, espera aí, né? Eu tenho geralmente uma mania de comprar mensalmente, um pouquinho de Bitcoin, geralmente mais Bitcoin do que éter. Eu fui buscar os números e eu reparei chocantes 37% de queda em éter só nesse ano. Então olha só, reparei aqui que hoje o éter está caindo 7% em dólar. Se eu for puxar nos últimos 5 dias, ele caiu 23%, em 5 dias caiu 23%. Desde o começo do ano, caiu 37%. Se eu puxar no prazo de um ano, o éter está subindo, mas desde o começo do ano, ele está caindo 37%. E não quiser que seja, uau, uma cor, uma grande coisa. Por quê? Porque o éter, o Bitcoin, as cripto de uma forma geral, tem uma oscilação muito diferente, faz parte do jogo. E antes de eu fazer alguma operação, olha só, BTC. Vamos ver o preço do BTC. O BTC hoje está caindo 0,32%, nos últimos 5 dias caiu 12% e desde o começo do ano caiu 25%. Então desde o começo do ano caiu menos que o éter, mas quando a gente olha para o ano, ele também subiu, para os últimos 12 meses, ele também subiu menos, ele subiu 11,83%. Eu decidi fazer uma operação, eu vou fazer essa operação e aí depois que eu fizer essa operação, eu vou te explicar porquê que eu decidi fazer essa operação. Então eu listei aqui um, dois, três, quatro motivos do porquê que eu estou comprando o éter hoje. E eu quero de novo deixar muito claro, por mais que não tenha nenhuma ilegalidade em fazer isso, no mundo de criptomoedas, porque é um mundo com menos regulação, eu já estou te avisando que isso aqui não é uma recomendação. Então eu não quero que você compre porque eu estou comprando, ou você venda porque eu estou vendendo, isso não é uma recomendação, é apenas eu me expondo a esse mercado, expondo um pouco do que eu acredito e compartilhando para vocês com intuito educacional, para que vocês vejam como funciona, como que compra, qual que é o negócio. Assim, eu não recomendo usar a Binance, não é uma recomendação, mas eu vou comprar aqui pela Binance, porque pela Bitcoin você consegue comprar a Ether, mas você não consegue resgatar isso daqui ou transferir para sua MetaMask, por exemplo. Então por isso que eu vou comprar pela Binance, que eu posso fazer isso. Então veja só, eu fiz uma transferência de 140 mil reais para Binance hoje, e aqui na Binance você já consegue ver o quanto isso daqui daria em dólar, quanto isso daqui daria em BTC, se você quisesse comprar Bitcoin, a moeda com maior market cap. Mas no meu caso eu quero comprar Ether, então vê que já está aqui Ether, geralmente Ether, ETH, BRL, porque eu quero olhar para Ether sob a ótica do real. Na verdade, deixa eu olhar para Ether na ótica do dólar, o dólar geralmente é USD. Então o que a gente vê? A melhor oferta de venda é o vermelhinho, está vendo? Que é o 13.115, 13.114, 125, ele está oscilando. E a melhor oferta de compra é o verdinho, 13.120, 111 e assim por diante. Então veja que no meio tem um número maior, 13.111. Geralmente esse número é a última negociação. Quando alguém fala o preço de Ether é tal, o preço só significa uma coisa, foi a última vez que um comprador e vendedor se encontraram e sair o negócio. Então eu vou comprar aqui, veja que tem 140 mil reais de saldo, BRL, que é BR de Brasil, saldo. Então eu vou comprar aqui. Se eu colocar uma ordem a mercado, eu provavelmente vou comprar muito Ether. Provavelmente muito Ether. Então eu vou comprar aqui, vamos colocar um preço que sobe, vou comprar aqui com preço de limite de 13.160. 13.170 é a quantidade, quantia que eu vou comprar. Se eu comprar um Ether, eu gastaria 13 mil reais. Se eu comprar 10 Ethers, eu gastaria 131 mil reais. Se eu comprar 12 Ethers, não, 11 Ethers, 10.50, 10.60, é isso. Na verdade eu vou comprar 10.5 aqui e vou deixar um saudinho ali. Vou clicar em comprar, 10.5 Ethers, vamos ver se a minha ordem vai sair. Comprar, acabei de comprar. Ordem criada, então eu criei uma ordem comprando 10.5 Ethers, é um preço de 13.160 e a última negociação foi 13.100 e alguma coisinha, então eu provavelmente comprei tudo. Então veja só, eu cliquei aqui em fundos. Então de fato eu tenho 10.48 ETH, eu tenho 2.000 BRL, que são reais, eu tenho 0.00250 BTC, beleza? Então eu comprei agora os meus ETH, aí eu vou transferir para a minha MetaMask. Mas enfim, deixa eu te explicar porque que eu fiz esse movimento. Quando a gente olha para o que durou mais no tempo, com certeza o BTC durou mais no tempo. Mas por que eu estou comprando ETH? Por causa de algumas coisinhas. Primeiro, existe uma migração do Proof of Stake. O que é o Proof of Stake? O Proof of Stake é basicamente o mecanismo de mineração do Bitcoin. Então você tem lá um monte de computador com capacidade de processamento, eles ficam lá tentando quebrar um monte de coisa. Pum, quebrei! Aí você vai lá e você minera um pouquinho e ganha um pouquinho de BTC. E assim você vai trazendo mais BTC para o mercado e vai ficando cada vez mais difícil você quebrar tudo isso. Então imagina que isso daqui cria uma tendência onde é cada vez mais difícil você quebrar toda essa segurança e o que isso daqui traz é um gasto energético maior. Então eu não estou entrando se de fato isso acontece ou não, mas existe um debate no mundo sobre energia. Isso daqui, cara, polarizou demais a discussão. Então tem gente que não quer que o Bitcoin vá para frente porque gasta muita energia. E a ETH tem uma possível e provável mudança. Então vai rolar uma migração do Proof of Stake na ETH de tal forma que as pessoas que acreditam no mundo mais verde, com menos gasto de energia e tudo isso, vão ou já estão pelo menos tendendo a defender mais o Ether. Então tem gente que fala assim, blockchains fazem mal para o planeta. Bom, talvez tenha uma mudança de narrativa, porque talvez o Ether deixe de corroborar com esse gasto energético tão alto. Então esse aqui é o primeiro motivo que me fez comprar Ether. Segundo, eu vejo muita gente falando de NFT e é um mercado empolgante demais. Você quer se expor NFT, NFT animal. Aí você pensa, vou lá no OpenSea comprar uma NFT? Vou comprar uma obra de arte? Vou comprar essa coleção? Vou investir num joguinho? Vou fazer não sei o que lá? E aí o que começa a acontecer é que é muito difícil você acertar uma obra de arte que vai realmente se valorizar, ou você comprar a obra de arte que é incrível, mas num preço, num timing incrível, ou você entrar num jogo num timing certo, porque muitos depois já caíram 98%, 99%, você tem muita coisa acontecendo. Só que o Ether, ele é praticamente a unidade contábil do mundo NFT. Então algo como 90% do mercado NFT utiliza a Ethereum de alguma forma. E aí quando a gente fala de Ethereum... Vamos lá, qual que é a diferença de Ether, Ethereum e tudo isso? É que Ethereum é a rede do blockchain. Então quando você olha para o Bitcoin, tem uma confusão. Você tem a rede de blockchain chamada Bitcoin e você tem a moeda chamada Bitcoin. Quando você olha para Ethereum, você tem a rede Ethereum e você tem a moeda Ether. Tem gente que chama Ether, tem gente que chama ETH. Assim como tem gente que chama Bitcoin e tem gente que chama BTC. Então hoje quando você abre sua MetaMask, uma pergunta que muitas pessoas fazem é como que eu faço para levar meus Bitcoin para MetaMask? Não dá, porque a MetaMask usa a rede da Ethereum. Então é um pouco diferente esse mecanismo. Então como eu quero me expor ao mercado NFT e não só me expor, mas fazer algumas transações no mercado NFT, faz sentido eu ter ETH na minha carteira. Terceiro, é porque quando a gente fala de Ethereum, é basicamente o combustível das stablecoins e do DeFi, porque todos eles têm protocolos na rede do Ethereum e não na rede do Bitcoin, é muito mais na rede do Ethereum. É completamente diferente o mecanismo disso. Então eu fiz um vídeo há um tempo atrás, eu nem lembro quando, onde eu estava falando um pouco sobre esse futuro do Ether. E acho que de lá para cá o Ether até deve ter subido para caramba. Assim, existe muito protocolo sendo criado utilizando a rede da Ethereum. Então eu quero me expor a isso, porque tem muitas coisas sendo plugadas lá. E o que acontece é que a demanda transacional aumenta. Você tem mais protocolos utilizando a rede, você tem mais demanda. E quando você tem mais demanda transacional, você tem uma pressão deflacionária também. Porque quando você opera, você tem uma coisa chamada GAS, que é quase como uma taxa de transação. Então é quase que como mais transação, mais queima de ETH. E quanto mais queima, menos moeda. Mais escasso, menos inflação. Então ela vira uma moeda deflacionária. Diferente do real, onde a gente já tem 10 tentativas de real e a décima tentativa já perdeu 90% do seu valor. Pelo contrário, quando a gente olha para um ETH, um Bitcoin, alguma coisa assim. Tudo bem que é muito mais recente, mas o valor tem subido ao invés de caído. E quando a gente olha para... Será mesmo que o Bitcoin é tão mais novo do que a nossa moeda? Não tanto, né? Nossa moeda tem acho que 27 anos. O Bitcoin tem ali os seus belos 10 anos. Então não é tão diferente assim também. E você tem os DApps, que são basicamente as aplicações descentralizadas. Ao invés de você pegar e usar um servidor na nuvem apenas, você descentraliza esse servidor e você constrói suas aplicações na nuvem. Você constrói aplicativos, você constrói banco de dados, você constrói um monte de coisa, de uma forma descentralizada e você acaba também usando a rede da Ethereum. E aí também tem um quinto motivo de eu estar comprando Ether, que é pelo seguinte, né? Eu pedi Ether para o Perini na semana passada, ele me transferiu um Ether. E até queria agradecer ao meu grande amigo sócio, né? Que eu falei, poxa, deixa eu te devolver aqui, deixa eu te pagar em real. Ele falou, não, eu quero em moeda forte, eu quero em Ether. Eu falei, poxa, não, você tem razão. Aí postou stories tirando uma onda. E aí, puta, queria até agradecer o Perini por ter feito esse movimento pensando em mim, com certeza no fundo do coração, né? Porque quando ele postou esse print, o Ether estava ali em algo próximo de 2.760 dólares. E aí eu vou devolver para ele agora, né? O Ether está 2.300 dólares, então estou transferindo para ele. Queria agradecer ao Perini pelos 400 dólares que ele me deu do fundo do meu coração. É isso que é só, hein, Perini? Tamo junto, viu? É nóis, cara. Bruzo e Primas, e aí? O que você está achando desse negócio? Caiu, comprou ou caiu? E você fala, eu avisei. Porque tem essa galera, né? Fala aí, avisei esse negócio aí, não sei. Tem gente que caiu e fala, caiu, comprou, caiu, comprou. E pode cair mais ainda. E assim, se você olhar para o histórico de Bitcoin e Ether, tiveram quedas muito mais bruscas até do que essa. Então, vai com calma aí, vai com calma. Mas para você, caiu, comprou ou caiu, eu avisei? Galera, manda para os seus amigos esse vídeo, toda turma que tem Ether, Bitcoin, a turminha dos NFT Games, pegue esse vídeo e manda para a galera. Mas olha só, tem muita gente que vai criticar a gente aqui. Eu sei disso, muito pouca gente perto da população do Brasil, de alguma forma, usando criptomoedas, NFT e tudo isso. Então, a gente precisa se unir e não se separar, porque a gente precisa trazer a população do 2.0 para o 3.0. E não dá para fazer sozinho, tá bom? Tamo junto, um abraço e até o próximo.